Mesmo com o tempo fechado, com os prédios na frente, o sol vai estar lá Mesmo com guerras, com perdas, tão óleo pro topo, o bloco vai estar lá A dinastia continua Aí, meu irmão, se tá pavando, o moleque é muito louco, não trouxeram pra ser assim, meu irmão Ah, você quer falar de eficiência, mas você é mó criança aí no primário, moleque É sem ciência, não tem ciência, é experiência Eu trago rima bom e agora eu vou tirar sua inocência Aí, meu irmão, essa aqui é trilha Você acha que é melhor que os outros mandarem uma palavra bonita Mas só que você não manda nada Se você vem aqui, se você não se concentra essa parada É MKS, explico, olha só, é MKS, muito cracudo, simelo E o bagulho é moleque, o moleque te matar Bagulho é raciocínio e pra tu não dar Deixa eu te explicar a minha tática É cracudo e pucá, maluco então, olha o erro de gramática Tá ligado a moda, olha pra problema Por que a moda do cristal é simelo Ah, olha o erro de gramática, olhando o seu nascimento, a sua beijo Mas que parpira problemática vai ser Simelo é justa é mática, então jala sua boca E filha é futebol, mas trago tato Aí, meu irmão, essa aqui é a minha trilha Problema de gramática Esse aqui é problema de rima E isso aqui é o cheiro que mandou uma consciência E eu chego aqui, meu irmão, que mandou rima inteligente É problema de gramática, eu tenho na paciência Erro de gramática, até erro de existência Puta que tá arrumada, eu pego a paciência Eu fiquei chegado com tamanha sua demência É futebol, o cabelo dela parece um estrangonato A perfumação é dezenove e meia nove Ah, nossa, eu te gosto Tô tá ligado, Low Freestyle Emano aqui pra tu não dar Ah, moleque, você é criança, não pega mulher Vai tomar no seu cú, pula, mexe pé e passe no seu quarto, é no espé Parceiro, na moral, eu vou falar pra ti Porque na moral, moleque, tu pede mais que do burro Samurai, Joyce, esse é o parágrafo Cê pra cá, de um, não posso fazer lugar de espada Meró, me dou a necessidade da pedagogia Vou chegando e vou postando a minha alegria Cê quer falar de sexo, meu viado, Meró Cê só vê mulher pelada quando wi-fi tá liderado Esse é o meu papo, tá ligado, mano? Já taquei no espato Segundo round, você terminou o começo Dois minutinhos, vai, Samurai Tá precipitado Aí, Meró Tá ligado Ó Eu vou te dar o papo, Meró, é sem caô Cê tá aqui fazendo o quê? TV Globinho já encerrou Cê tá ligado, mano? Aqui se ajoelha, cê vai sair do ar TV Globinho, que nem ele Brincando de espada Eu não sou escroto Ele sabe mulher, bateu pulo, fico roxo Aí, Meró, mano, ela tá pra lá Tomara o pulpa, Tidinha Para de falar besteira Pega a visão Eu vou seguir agora só nessa improvisação Aí, o papo é na moral Falou de TV Globinho Esse daqui é o grande clube cranial Eu tô aqui Tão gelo a filha pra você ter E com certeza eu tô sentindo a R&B Irmão, irmã, que é a zona norte Você rodou a roleta da pão Eu digo bonita, pai, eu sou amor Aí, cê tô dando uma fada da levada Show de xota na cultural Cê falando de espada Puta que pariu, bagulho é muito louco Cê só pequenininho, cê o talento dá só foco Namora o menor é no desempenho Tava chovendo, só agora é fufu Álvaro o vento, tá negado rosa Tá bom, mano, tá bom, mano Deixa a criança, então cê é infantil Já que sovou no vento, eu tô nesse MC Porque essa porra é um imbecil Aí, Meró, na boa, o senhor tá lendo e me entendiu Então fala sua boca porque você se omitiu Você falou de xota, filho, pra você ver O que adianta falar que na rica do pão vai comer Meró, tô falando que eu tô comendo Caralho, olha Pra mim não faltava o seta, Meró Eu tô tranquilão Pra mim não faltava o seta Pra ser dofo, falta feijão E o bagulho é muito louco Cê tá ligado, você grita Mas a vozinha sai foco Namora, menor, cê com a ninguém Cê pra nós não faltar Cê já marido, cê pega a linguiça Tá ligado, ó Cê tá fobando Que moleque que derrota um cotidiano Aí, Meró, na moral Só na simpatia Já que você quer falar tanto de pederastia Aí, Meró, eu sou sensei É pederastia Você não sou bicho Reza o tubo Sobe, aba, gay Até tipo, não falta feijão Eu vou te explicar o que falta em vocês Na situação Irmão, olha só, essa é a técnica E você falta inteligência E aí, gente, o que falta em métrica Caralho, é disso MKS, Quintanilha Choice, Samurai Vamos que vamos E aí, quem gostou da renda freestyle Meu mano, MKS, Quintanilha Faz barulho Barulho, quem preferiu Samurai Choice Samurai Choice MKS, Quintanilha Calma aí, calma aí Vou pedir de novo, não quero influenciar em nada Vamos jogar o melhor freestyle Quem vota pra um, não vota pra um É horrível Não é de um só não É claro que um, às vezes, pesa mais que o outro E vale no conteúdo como um todo Quem vota pra um, não vota pra outro Não vai pelo seu gosto Vai sim pelo melhor rap Exatamente Foi o levado, é o conteúdo como um todo Barulho, quem gostou da renda freestyle de MKS Quintanilha Barulho, quem gostou da renda freestyle de Choice, Samurai Choice, Samurai MKS, Quintanilha E aí, o MKS, Quintanilha para a próxima Show